Mas a precariedade do mercado de trabalho, por exemplo, nós geramos até outubro 1.785.000 novos empregos, quase 1.800.000. O número é razoável. Um outro dado importante é que mais de 1.050.000 veio do Cade Único, pessoas que estão frequentando ali o Bolsa Família. Outro anúncio importante, registro importante, porém, o meu drama é o salário que essas pessoas estão ganhando, variando de 1.530 a 1.700 reais. Então, a gente também deixa uma reflexão. Para as empresas, pensar a sua estrutura de salário, se está adequada mesmo, o seu nível de lucratividade, se está compatível o ganho com pagar um salário melhor. Mas tem esperança. A esperança é a política de valorização do salário mínimo, que vai empurrar de baixo para cima, com certeza. Então, a gente sempre reflete isso. E não é para criar constrangimento com nenhuma empresa, nenhum empresário. Muito pelo contrário. É preciso dizer que vamos juntos trabalharmos um processo de sustentabilidade. A sustentabilidade é mais que necessária, do ponto de vista ambiental, social, mas também econômica. O processo democrático é fundamental, mas nós também precisamos ter democracia econômica, da inclusão econômica das pessoas. E quando um mercado como hoje, um jovem olha e fala, pô, meu primo estudou, fez engenharia, fez isso, fez aquilo, o salário que está ganhando, será que compensa? Então, desestimula para o mercado, estimula para o estudo. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.